Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clélio Pacheco Negócios Imobiliários. E o vídeo de hoje, iremos apresentá-los uma belíssima chacra localizada no bairro Estoril, em São Bernardo do Campo. Nós estamos, desta chacra, até o centro de São Bernardo do Campo, aproximadamente sete minutos. Isso mesmo, tem asfalto até a porta, uma localização extraordinária. Essa chacra está em meio à natureza, toda cercada de verde, em uma localização fantástica. Este imóvel tem 2 mil metros de área de terreno, 300 metros de área construída, sendo uma casa com quatro dormitórios, sendo duas suítes, tem duas churrasqueiras, garagem coberta, edícula, galinheiro, canil e um bosque, um belíssimo pomar. Este imóvel é para você que busca morar próximo à natureza, na verdade, em meio à natureza, ter contato direto com a natureza e, ao mesmo tempo, está próximo da cidade, com acesso fácil para São Bernardo do Campo, São Paulo, via Anchieta. Este imóvel foi feito para você. Temos documentação ok para você fazer financiamento bancário, se assim você precisar financiar parte do valor deste imóvel. E ele está sendo colocado à venda por apenas 1 milhão e 100 mil reais. Isso mesmo, essa belíssima chacra, em meio a esta natureza fantástica, com 2 mil metros de área de terreno, 300 metros de área construída, toda cercada, com portão automático, garagem coberta, canil, duas churrasqueiras, bosque, por apenas 1 milhão e 100 mil reais. Documentação, mais uma vez, eu repito, está ok. Financiamento bancário com qualquer banco que você queira fazer. Este imóvel, apesar de ser uma chacra, mas tem IPTU, caracterizado como um imóvel urbano. E fique comigo até o final deste vídeo, que eu irei apresentá-los todos os detalhes. Estamos demonstrando imagens aéreas, o que tem em volta do imóvel, mas eu irei demonstrar o passo a passo todinho deste imóvel aqui neste vídeo. Portanto, não saia daí. Fique conosco até o final para você conhecer todos os detalhes. E se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, participe, diga o que você achou deste imóvel, da localização, do vídeo. É muito importante a sua participação. E fique até o final que você vai se surpreender com o tamanho e toda a infraestrutura que esta chacra oferece. Um imóvel exclusivo para você que está em busca de um imóvel em meio à natureza, que quer viver bem, produzir hortaliças, entre outras coisas, no lugar tranquilo. E ao mesmo tempo, próximo da capital, está praticamente a sete minutos do centro de São Bernardo do Campo. Então, este imóvel foi feito para você. Faça acesso para o Rodoanel, litoral. É um imóvel impecável. Não saia daí que iremos demonstrá-lo tudo em primeiríssima mão no nosso canal, que conecta bons negócios e bons imóveis a você. Começando aqui pela entrada principal do imóvel, você vê que é uma rua asfaltada, tem ponto de ônibus aqui, próximo à chacra, portão automático, facilitando a sua entrada e saída. A partir deste momento, eu irei mostrar todos os detalhes internos do terreno, da casa e toda a infraestrutura da chacra, para você que está aí, diretamente no conforto do sofá da sua casa, conecto você a este imóvel. Seja bem-vindo. Começando por esse nascer do sol aqui, agora vai ser aproximadamente 6h40, 7h da manhã. A gente tem esse paisagismo belíssimo, lado esquerdo, lado direito, todo murado. Todo esse paisagismo, essas árvores, este bosque, faz parte do imóvel. Um local muito tranquilo, onde te passa muita paz, muita tranquilidade, qualidade de vida. A via de acesso do portão até o imóvel é toda calçada, ou seja, faça chuva, faça sol, você não vai ter problema com lama nem com poeira. E em volta está o bosque natural e grama. Lugar maravilhoso, tá? Aqui você tem a honra de ouvir o canto dos pássaros, de ver os tucanos, entre várias aves que aparecem naturalmente neste imóvel maravilhoso, que é esta chacra aqui no bairro Estoril. Estamos do lado do Parque Municipal Estoril de São Bernardo do Campo. E a poucos metros aí da represa Billing, tá? Aqui tem esse contorno, né? Ou seja, a parte de cima um pouco mais alta, para não cair sujeira, nem decorrer para a parte de baixo, que é onde está toda calçada. Você coloca confortavelmente aqui 10 carros ou mais, confortável, tá? Se quiser colocar apertado, coloca 20. A gente tem um acesso pela casa por essas escadas, que eu vou fazer este caminho. Depois a gente vai descer na garagem, demonstrar mais alguns detalhes e sair para a churrasqueira e indo para o pomar, para os fundos. Aqui é a entrada principal da casa. Você tem esse bosco maravilhoso na sua frente, com flores, né? Esse paisagismo belíssimo, em meio à natureza. Em volta da casa, a casa tem todo calçado em volta. Um imóvel bem, apesar de ser chacra, mas bem assim, arejado. Tem uma sala de estar e jantar, dois ambientes, a sala principal aqui do imóvel, bem arejada, com luz natural de ambos os lados. Aqui do lado direito, de quem adentra, tem esse espaço aqui, que podemos chamar uma mesa de jantar, né? Aqui temos mais esse espaço, que adentra para a parte superior. E aqui temos três dormitórios, sendo uma suíte. E aqui também tem uma escada que desce direto para a garagem. Se você chega, está chovendo, você entra com o carro e sobe e sai no centro da sua futura e belíssima casa de campo. Ou chacra, chama como você quiser. Este imóvel está intacto, tem uma infraestrutura extraordinária, não tem uma infiltração, não tem rachadura. É um imóvel bem bacana mesmo, com potencial maravilhoso. Só estando aqui no imóvel para entender tudo isso que eu estou falando. Aqui é a cozinha. A cozinha tem um espaço bacana também. Também tem armários embutidos, planejados nessa parte do lado esquerdo, do lado direito, abaixo da pia. Tem mais esse armário, geladeira, fogão cooktop. E também tem entrada de luz natural, direto para, ou seja, aqui a parte dos fundos, para deixar o ambiente mais claro. Então é uma cozinha bem funcional, bem bacana. Anexo aqui a esse espaço que alguns chamam de copa, outros chamam de sala de jantar. Que anexam com outro espaço que alguns chamam de sala de estar, ou sala americana, enfim. Pelo fato de dois espaços, chama como você quiser. Aqui tem esse hall, essas escadas que sobem para o piso superior, onde está concentrada uma suíte mega grande com a hidro. Banheiro grande, closet, uma sacada, onde que você tem vista para a represa. E aqui essas escadas des para onde que está a garagem. E aqui vamos demonstrá-los os três dormitórios, sendo um suíte, um banheiro social, que comporta esta casa neste pavimento. Dormitório grande, você vê logo de início aqui tem uma cama de casal, uma de solteiro, com uma janela aqui vista, aquela casinha lá é a churrasqueira. Uma das churrasqueiras cobertas. Aqui tem duas churrasqueiras. Não falta churrasqueira para produzir ali o churrasco. Esse corredor, que tem os outros dois dormitórios, eu vou demonstrá-los o banheiro social, que é um banheiro bem grande. Tem um espaço gigante aqui. Banheiro social, com entrada de luz, ventilação natural também aqui. Banheiro bem bacana para atender os dormitórios. No total, a casa tem cinco banheiros. Aqui é o segundo dormitório. Quarto bem amplo, arejado. Aqui está batendo sol na janela. Sol da manhã. Agora deu ser sete e pouquinho. Então é bem arejado os quartos. A casa toda é arejada. E aqui é o terceiro dormitório. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar também aqui a porta do banheiro. Para ficar melhor a apresentação. Aqui é o terceiro dormitório, que é a suíte. E é uma suíte, adivinha de quem? Dos gatos. É, os gatos aqui têm uma suíte. Os belíssimos gatos aqui, todos lindos, maravilhosos. Tudo muito bem cuidado. E esse quarto aqui, ou seja, suíte. E quem está utilizando são os gatos. Um banheiro bem bacana. Um tamanho bem agradável. Aqui também com pia, gabinete. Tem o espaço da ducha com divisório aqui de box, acho que de granito. Bem interessante. Então, este é o terceiro dormitório, sendo suíte do piso principal que adentra a casa. Então, é muito espaçosa, uma casa bem grande mesmo. Os quartos são grandes, os banheiros. Tem muito espaço, potencial muito bom. Então, é banheiro, dormitório 1, dormitório 2, dormitório 3. Ok? Então, acabamos de demonstrá-los os três dormitórios deste pavimento. Agora, vamos subir as escadas para levar vocês a suíte master, a suíte principal. Se preparem que esta suíte é simplesmente fantástica. Ela tem um tamanho muito grande. De repente, se você quiser até dividir aqui, fazer mais dormitórios, tem a possibilidade. Então, aqui nós temos todo esse espaço aberto, com uma cama grande aqui, com uma frase bem bacana, para todos sempre. Tem uma televisão no centro aqui do quarto. E aqui, logo mais, a gente iremos ver a represa. Mas, antes, deixa eu até mostrá-los este banheiro. Olha o tamanho deste banheiro. Banheiro fantástico, com uma hidro aqui pegando sol também, gente. Sol da manhã. Vista aí para o bosque, para os fundos. Muito bacana. Tem uma pia com duas cubas. Uma pia enorme. Olha o tamanho do banheiro. São duas cubas para atender bem aqui o casal. Todo este espaço. Ainda temos um closet. É isso mesmo. Aqui é o closet. Tem mais uma entrada de luz natural. Muito espaçoso. Confesso para vocês que eu acho que esta é a suíte maior que eu já filmei até hoje. Aqui deve ter quase uns 80 metros quadrados. A risco de dizer, quase 100 metros quadrados de suíte. Um banheiro, hidro, closet, quarto. Tem sala de TV, escritório. Realmente é grande. Olha o tamanho. Vou até parar de falar e só filmar para vocês calcular aí quantos metros quadrados você acha que tem esta suíte. E aqui tem uma espécie de L, que é uma sala de TV com ventilador de teto e com uma vista muito bacana para o bosque natural. A casa, como eu disse no início do vídeo, ela é muito arejada em todos os campos, todos os detalhes. Claro que cada proprietário tem ali a sua identidade, vai querer mudar a cor, alterar uma coisa ou outra. Mas, no geral, a casa tem uma infraestrutura muito boa. Foi muito bem construída, aproveitando o terreno. É um espaço muito bacana. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é uma suíte. Apenas uma suíte. E agora, se preparem, que tem a cereja do bolo. Daqui, você tem vista para a represa. Lá no fundo, é porque com a câmera do celular não dá para demonstrar com exatidão. Mas você estando aqui presencialmente, você vai ver o quão é legal. E é uma vista permanente, que você não vai perder nunca. Terá essa vista aqui para o resto da vida. E tem essa belíssima sacada em volta da suíte. Olha que bacana. Aqui é a churrasqueira, uma da churrasqueira. Todo esse espaço aqui você pode utilizar como estacionamento. E o terreno ainda vai pelos fundos aí, que a gente vai demonstrar logo mais no decorrer da apresentação. Fica comigo até o final, que você vai conhecer tudo. Aqui tem mais esse espaço, que inclusive tem até um ponto de água. Onde que eu já deixo até uma dica aqui, você poderá adicionar talvez aqui mais uma hidro. Uma jacuzzi aqui para você relaxar com essa vista, vendo o sol nascer. O sol é sete e pouquinho da manhã, o sol nasce aqui, nessa direção. Então você tem mais esse espaço aqui, uma sacada em L. Com vista livre aqui no ângulo, 180 graus. Nos fundos você não tem vizinho. É o Parque Estoril, dá para ver os carros passando no Rodoanel lá. Rodoanel, trecho sul, né? As margens do outro lado da represa Bíblia. Sentido... Nos dois sentidos. Sentido São Bernardo, sentido Imigrantes ou sentido Mauá. Muito bacana, muito interessante. Só estando aqui para entender e sentir a energia, a natureza e a paz que este lugar, que esta casa oferece. Mais uma vez aí, o paisagismo natural, o bosque natural em frente à chácara. Local muito bacana, a vizinhança muito boa. Mais uma vez aí, a represa para você ver essa imagem, essa paisagem natural que eu amo e não me canso de mostrá-los. Vamos descer, depois de ver tanta coisa, né? Vamos descer direto agora até o piso principal, onde que tem as salas, os três dormitórios. E vou descer mais aqui um pavimento e vou sair direto na garagem. Garage coberta, um portão. Olha o tamanho dessa garagem. Tem um SUV ali, dá para você colocar um outro carro, caminhonete e sobra muito espaço. Isso aqui é a parte coberta. Carro pequeno, você coloca talvez três carros. A infraestrutura, não tem uma rachadura, não tem uma infiltração. Portão aqui, você fechou, seus carros estão cobertos. Está chovendo, você chega para o carro e sobe. Aqui, essa parte aqui, está como aqui um depósito, mas é um escritório. Você pode utilizar como escritório, home office, para quem trabalha em casa, nada mal, né? Essa vista bacana. E você trabalha aqui, lugar tranquilo, não tem barulho. Ainda dá para ficar apreciando o seu veículo durante o dia. Desse outro lado, temos aqui uma pia de apoio. E temos mais um banheiro. Aqui temos uma calopsita. Deixa eu ver se ela quer falar. Não, não quer conversar, não. Não quer deixar ela. Aqui temos mais um banheiro, ou seja, um tanque. Um banheiro. Aqui do lado direito, tem um outro quartinho, tamanho do banheiro. Só que aqui, tem uns amigos ali que estão aguardando eu terminar de filmar, que eu não vou perturbá-los. Ou seja, são os pets. Eles estão aguardando eu filmar, porque eles não me conhecem. Então, vou deixar eles lá mais alguns minutos. Recapitulando. Garagem, escritório, banheiro. Esse revestimento de pedra na parte da base do piso térreo do primeiro pavimento da casa. E esse é o quartinho do jardineiro. O que é quarto do jardineiro, Pacheco? É onde você guarda as máquinas de corta grama, a gasolina que você vai utilizar e todos os utensílios, equipamentos para cuidar do jardim. Vamos agora ver a churrasqueira. São duas churrasqueiras. Esta aqui, inclusive tem um banco aqui para você receber os convidados. Toda revestida em volta, tudo bem trabalhado aqui na porta, com acabamento em pedra. Muito arejado, muito bacana. Uma churrasqueira com uma pia de apoio, uma geladeira, um fogão. E todo esse espaço, cobertura excelente, aqui aberto para trazer contato com a natureza, luz natural. E aqui temos uma janela de vidro lhe proporcionando vista para o bosque natural. Então essa é uma das churrasqueiras que compõem a infraestrutura desta chácara maravilhosa disponível para venda. Do outro lado já é a casa do vizinho. E aqui, meus amigos, meus amigos, temos até interfone para o seu convidado chegar lá no portão, interfonar e você liberar o acesso dele. Muito legal. Mais uma vez aqui, esse espaço em volta da casa. E o terreno continua. São dois mil metros de terreno. O terreno continua para os fundos. Aqui temos várias árvores frutíferas, como laranja, limão, abacate, entre outras. Aqui abaixo da churrasqueira tem uma espécie de porão, que não está sendo utilizado para nada. Vou demonstrá-los aqui só para vocês verem, porque de repente quem está do outro lado aí querendo comprar este imóvel, já sabe o que pode fazer, o que pode utilizar aqui. Aqui é o muro, dar diviso com o outro vizinho, pé de limão carregadíssimo. E vamos dar continuidade, porque ainda temos muita coisa a ser mostrado neste imóvel. Aqui pelos fundos, ou seja, continua. O terreno vai bem um pouco abaixo, eu vou demonstrá-los. Mas antes disso, vamos dar a volta na casa. Mais um ponto de água aqui, para você lavar o carro. Importante aqui, essas escadas, o revestimento de pedra no piso térreo da casa. Aqui são canteiros para hortaliças, para quem gosta de produzir. Vou demonstrá-los a lavanderia, área de serviços da casa. Eu acabei não mostrando lá, mas estou dando a volta aqui para vocês conhecerem. Então este espaço aqui, onde fica o botijão de gás, que alimenta o fogão. Essa janela aqui é a janela da cozinha, que tem algumas plantações dos proprietários. Inclusive são morangos, se não me engano. E aqui foi aonde que nós entramos, depois que iniciamos o vídeo, mostrando a casa principal. Então, outra parte interessante, tudo calçado em volta de pedra. Muito bacana. E esse espaço aqui é a área de serviços de lavanderia. Coberto, tomada 220. Aqui tem duas laves secas, mais espaço para guardar o material de limpeza. Produtos de lavar roupa, para secar as roupas. Voltando, agora vamos conhecer mais um ponto de água. Vamos conhecer a segunda churrasqueira. Aqui temos mais uma belíssima churrasqueira com uma pia de apoio, para você fazer mais churrascos. E essa porta aqui, cobertura muito bacana, muito bem arejado. Está fechado. Aqui é um banheiro. Aqui eu vou considerar o quinto banheiro da casa. É, é isso mesmo. E aqui o terreno continua. Espaços para as hortaliças. Os canteiros estão prontos. As árvores frutíferas. Que formam esse paisagismo muito bacana. Se você ficou interessado nessa chacra, o nosso contato vai aparecer para você aí no vídeo. Inclusive está aparecendo neste momento aqui. Via WhatsApp estaremos à disposição para mais detalhes e agendar a visita. Se você tem um imóvel como esse, gostaria de anunciar que apareça aqui, igual esse está aparecendo, é só nos contatar. Estaremos à disposição para lhe ajudar a vender ou comprar o seu imóvel. E aqui, meus amigos, estamos chegando na parte dos fundos. Onde que nós temos uma edícula. Tem todo esse paisagismo de pomar, árvores frutíferas. E aqui temos uma edícula. Pode ser casa do caseiro, enfim. Que está fechada. Eu não vou filmar internamento, mas aqui temos um banheiro, uma cozinha e um dormitório. Dando continuidade para os fundos, aqui seria a área de serviço, lavanderia, desta edícula ou casa do caseiro. Aqui são galinheiros, que não está sendo utilizado. Tem, acho que se não me engano, são três espaços destinados para galinheiro. Aqui neste portãozinho, você atravessa... Eu não vou dar continuidade, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas o terreno continua, aqui eu acho que mais uns 20 metros, para os fundos. Aqui é só uma divisa preliminar, mas não é a divisa principal. O muro passa lá embaixo e vai até os fundos. Aqui, a cabeceira aqui, e desce. E todo esse bosque aqui faz parte do terreno. São dois mil metros de terrenos no total. Tem bastante terreno, bastante plantações e uma paisagem fantástica. Aqui temos algumas espécies de banana que estão produzindo e produzindo com vontade. Olha o tamanho desses caixas de banana. Que bacana! Já está quase pronto aqui para poder... No ponto de retirá-los para amadurecer. Tudo isso aqui ainda faz parte do imóvel. E o canil, que não está sendo utilizado, ele está aqui desse lado. Deixa eu mostrar aqui o caixa de banana para vocês verem como está carregado. São vários, nem um, nem dois, nem três, não. São vários. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui dentro do bosque, do pomar, melhor assim de se dizer. E vou mostrar para vocês o espaço onde que... É um canil que nem está sendo utilizado. Aqui tem umas escadas que você desce. Inclusive, aqui tem um portãozinho. Esse portão, nesse espaço aqui, naquela casinha ali, é onde que é o canil. Só que não está sendo utilizado. Então, está coberto. A vegetação está um pouquinho grande, está precisando de limpar. Então, aqui seria... Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. Que é muito importante para o fortalecimento desse canal. E se você ficou interessado nesse imóvel, não perca tempo. Nos mande uma mensagem que estaremos na disposição para lhe atender. Um forte abraço. E muitíssimo obrigado. E até o próximo vídeo. Clélio Pacheco Negócios Imobiliários. Conectando bons imóveis e bons negócios a você.